Fala aí galera pessoal, vou mostrar vocês aqui na live de ontem né, no domingo A gente teve diversos problemas aqui, que a galera não tava conseguindo entrar nos servidores do canal Vou mostrar vocês aqui o que vocês vão ter que fazer na conta de vocês no Roblox pra vocês conseguirem entrar tá gente Todos os jogos, todos os jogos que eu tentei jogar, a galera não conseguiu entrar, a galera não conseguiu fazer pra poder entrar Não conseguiu, enfim, não conseguiu resolver pra conseguir entrar no jogo tá Mas antes de mais nada, pra você ver esse tutorialzinho, dá essa chance, se inscreve aí, dá like, ativa o sininho Porque gente, nosso canal é um canal novo, o Titi Gameplay RJ é um canal novo Então aqui eu faço muitas lives com vocês, fazendo lives sempre as segundas e terças né Eu tava fazendo lives diariamente, mas como eu trabalho fora agora, eu não tô conseguindo mais fazer lives todo dia tá Tô fazendo live duas vezes na semana e todo dia tem vídeo, tá quase todo dia tem vídeo né Agora vai ter vídeo todo dia, é Então gente, vamos lá, vou virar a câmera aqui rapidinho, valeu Pessoal, essa conta aqui é uma conta nova que eu criei, que ó, testando tudo, ó Vamos dar conta O que vocês vão ter que fazer, ó, a conta de vocês vai estar assim, tá vendo Vocês vão vir aqui ó, no perfil Configurações Vamos vir aqui embaixo aqui ó, privacidade Clicou em privacidade Vocês vão vir aqui embaixo Aqui ó Deixa eu clicar aqui, não foi, agora foi Tá vendo, privacidade, configurações de privacidade Padrão, pode deixar tudo padrão Isso aqui vocês também podem deixar tudo padrão Do jeito que tá aqui, certo Aqui embaixo que são elas, ó Quem pode me convidar para servidores privados Amizade Você bota aqui ó, todos Quem pode juntar-se a mim em experiência Amizade e os vários que sigo Coloca todos Beleza, fez isso Essa conta aqui, ela não tava entrando também no servidor No meio da live eu tentei entrar com ela, não entrei Vou testar agora com vocês Vou pegar o linkzinho aqui E vamos testar aqui Vou abrir aqui, vou copiar para vocês verem certinho, tá Só um minutinho que eu vou dar uma cortezinha no vídeo aqui Mostro já a vocês, valeu Pessoal, depois de eu copiar o servidor privado Vou abrir aqui uma abinha aqui no navegador Beleza Vou dar um CTRL V aqui E vou entrar agora, vamos ver se vai carregar ou não, tá Vocês podem ver que tá iniciando Beleza, até aqui também ia, tá Até por aqui ia Agora vamos ver se vai entrar dentro do nosso servidor lá Mesmo servidor que eu coloquei no grupo lá do Discord, beleza E vou explicar a vocês Por que que tava dando esse erro, tá De permissão, tá vendo Funcionou Beleza Vou mostrar pra vocês agora no vídeo Olha lá, entrou, tá vendo Tudo certinho Tá vendo, essa conta é uma menina Que é uma conta de teste que eu tenho Funcionou, tá vendo Entrei no servidorzinho privado Agora vou explicar a vocês no vídeo Por que aconteceu isso, tá Galera, por que que vocês não conseguiram entrar no servidor, tá Galera, hoje participou da live A gente teve live hoje de Doors, né Teve de Rainbow Friend Teve do Pet lá, né Collect, Collect Pet, né All Collect Pet Tivemos live de vários jogos Por que, gente O Roblox Na última atualização que ele teve agora Não sei se ele atualizou hoje Essas últimas atualizações que ele teve no game Ele meio que Pegou a conta das pessoas E deixou Basicamente privado, entendeu Tipo Meio que zerou aquela parte ali de privacidade Então por isso que vocês tem que fazer essa atualização ali E fazer essa mudança Porque senão vocês não vão conseguir entrar em nenhum tipo de servidor Nem no meu, nem do da galera que Que participa aí Que vocês assistem outras lives, né De outros youtubers Que eu acredito que vocês já assistam, né Lives de outros youtubers Então é muito importante vocês pegarem E fazer essa atualização Inclusive até apareceu uma fruta aqui agora Ó No meio do jogo, ó Beleza, gente Então O vídeo basicamente é esse, tá, gente Pra galera aí que tinha dúvidas, né De Do que fazer Como fazia Como faz e tal É só vocês seguirem esses passo a passo aí Que eu falei Bem simples Bem tranquilo Dentro do game aí E vocês vão resolver o problema de vocês aí Se vão estar participando comigo Ou com o youtuber aí Preferido de vocês Beleza? Obrigado a todos Um beijo no coração Fui que fui Valeu, gente